Fala time, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, como vocês estão palestrada? Eu estou ótimo. Rapaziada, se você não é inscrito, vai se inscrever e vai deixar o seu like que me ajuda demais. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a renovação que o Palmeiras está realizando e inovando nesse item também. E, olha só, Luiz Adriano está sendo punido? Vamos conversar sobre isso? O Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, bora lá rapaziada, roda a vinheta! Avante família, como vocês estão? Pessoal, um assunto rápido aqui com vocês, se vocês querem ganhar dinheiro, ganhar em dólar, trabalhar em casa, e melhor ainda, num conforto, sem chefe, no seu tempo, eu indico aqui embaixo o método home office, onde você consegue tudo isso, e ainda mais, e melhor, por menos de 100 pila, menos de 90 reais. Olha que show de bola! Então, link aqui embaixo na descrição. Pessoal, é o seguinte, o Palmeiras acabou notificando que o Luiz Adriano estava doente, depois do acidente que ele sofreu, a gente entendeu, e veio a informação que o Luiz Adriano estaria liberado para a partida da Supercopa, final contra o Flamengo. Show de bola! A gente achou que o Luiz Adriano ia integrar a equipe palmeirense e iria para o jogo, né? CBF liberou, porque é o seguinte, pelo tempo limite ali dos 10 dias, olha quanto tempo ele está aí, ninguém estava sabendo, hein? Pelo tempo limite dos 10 dias, ou 14 dias, tem que ver como o Palmeiras colocou isso, como ele trabalhou em questão do Luiz Adriano, eles tinham colocado que terminaria na noite de domingo, domingo, amanhã, na noite da final. Então, ele não poderia viajar. O Palmeiras acabou enviando os testes para a CBF, a CBF autorizou e falou, cara, libera, deixa ele ir para o jogo, né? Que é um jogo único e tal, e o jogador está tranquilo. Tá, pessoal, que o Palmeiras... É aí, é aí que a treta começa. O Palmeiras virou e falou, não, não vai viajar, não vai para o jogo. Então, a gente prefere manter a segurança e deixá-lo fora da partida. Isso daí, para mim, eu analisando daqui, e eu quero saber a opinião de vocês, isso daí, para mim, o Palmeiras está punindo o jogador, porque era para o jogador estar em casa, e o jogador foi ao shopping, foi ao mercado. Eu conheço ali aquele shopping, né? Então, ele é um shopping junto com o mercado. Então, isso daí demonstrou muito a empatia que os jogadores, né? Não estou falando somente do Luiz Adriano, mas jogadores, em geral, tem com a sociedade, tem com o problema que vivemos. Por isso que eu falo, agora que o futebol paulista retornou, tanto que a gente vai jogar a cada dois dias, whatever, cara, tem que jogar, com o retorno do futebol paulista, eu levanto um ponto. Portanto, deveria ter parado? Na minha opinião, não deveria. Mas já que parou por causa do problema, por que vai retornar? O problema está aí, não está? Resolveu alguma coisa? Olha a bagunça. Beleza, o por que não deveria ter parado? Não deveria, porque o jogador não cumpre norma. Imagine o jogador em casa, livre, soltinho, de buenas. O que esses caras não vão fazer? Luiz Adriano, Gabigol, demonstrando a empatia com o ser humano, com a sociedade. Isso daí acaba mostrando o que realmente os jogadores são. Obviamente, a gente não vai colocar todos e sair aí, papapá, papapá. Não, não vamos fazer isso, mas a gente vê que grande parte é assim. E qual a sua opinião? Família, no vídeo de ontem, eu acho que acabou ficando um pouco mal esclarecido, que eu informei sobre o atacante e a informação era que o Palmeiras está fechado com o atacante, que o Palmeiras está acertado, só que o Palmeiras ainda não divulgou, porque a gente tem essas finais. A informação é essa. Eu vi muita gente no comentário, pô, Carta, mas qual atacante? Qual atacante ali? Eu não sei se eu acabei não passando a informação, não expressando isso muito bem, mas a informação é essa. O Palmeiras está acertado com o atacante, e isso daí tudo aconteceu pelas reclamações do Abel. Surtir é feito. A reclamação surtiu é feito. Eu vi muita gente, pô, não falou do atacante? Não, realmente. A informação não tem o atacante. Eu tenho que estar acertado com o atacante. Agora, a qual eu trouxe umas opções. Vamos torcer que possa acertar o jogador, tal jogador, sabe, umas coisas diferentes, né? Então é o seguinte, continuando a nossa matéria, a gente tem a Puma renovando com o Verdão. Olha só, que show de bola. E eu gostei do contrato inovador que a Puma está fazendo, né? O contrato da Puma encerra-se agora no final do ano. A Puma já estava com conversa com o Palmeiras desde janeiro. A questão aí ficou por parte da Puma, porque é uma empresa alemã, né? E tem a Matriz, e a Matriz vai acabar dando retorno para fechar isso daí. E uma das exigências do Palmeiras, que a Puma concordou, foi em colocar prêmios e premiações para as jogadoras do futebol feminino. Eu acho muito legal isso. Eu sou muito contra de tirar a grana do futebol masculino e colocar em outras modalidades. Futebol feminino, basquete, judô, futsal, todas essas paradas. Bote, sei lá. Para mim, a grana do futebol masculino é futebol masculino, e o resto tem que se virar. Como o futebol feminino está crescendo muito no Brasil hoje, a questão do time, dos times, colocarem sempre uma grana direta, destinarem 1%, 2% aí para o futebol feminino, com essas premiações, a gente vai ver diversas jogadoras, jogadoras, ganhando uma grana a mais, fazendo uma publicidade bem legal, podendo aparecer muito mais, e estar em evidência com o seu trampo, com o seu jogo, e isso daí reflete muito no trabalho da Puma. A Puma, todo o lançamento de uniforme, camiseta, roupa de treino, tudo, ela põe as meninas do futebol feminino junto com o masculino, põe ali eles junto, é como os modelos, que a gente fala, põe eles tudo integrados. Das 26 jogadoras do Palmeiras, 23 aceitaram isso, então essas 23 jogadoras poderão utilizar uniformes da Puma, fazendo fotos em seu Instagram, colocando aí em Facebook, tudo isso, e isso daí gera uma graninha, com prêmios individuais para cada uma, porque eu acho que seria por parte de metas que elas conseguissem, sabe? e eu acho que isso daí fortalece muito elas. As jogadoras que têm contrato com outra fornecedora terão a opção de escolher, vamos, vamos, quero aceitar a Puma ou não quero aceitar. Então isso daí ficou legal, ficou bem claro. Fechou, família? Rapaziada, mais tarde retornamos com mais um vídeo, com mais informação importante, fiquem com Deus, tamo junto sempre, não se esqueça o método home office, e amanhã é dia de decisão, Belo, amanhã é dia de decisão, e eu quero saber o placar de vocês. Então, falow! Tchau!